Esse é o vídeo com o Marcão e hoje vou mostrar pra vocês como funciona a função Timelapse do Google Earth. Você vai clicar aqui no menu ou vai clicar aqui no leme e vem as opções. As opções do Timelapse, elas estão distribuídas, então entre natureza e caídas principalmente. Aqui você navegando, você tem Timelapse no Google Earth, mudança nas florestas, beleza frágil, fontes de energia, expansão urbana. Uma observação, o Google Earth é um aplicativo pesado, então talvez se você tiver um celular antigo ou uma internet lenta, pode ser que ele não funcione muito bem. Você vê se é melhor você utilizar o Google Earth no celular ou no seu computador de mesa, vai depender qual é a velocidade de memória disponível. Eu vou clicar então no Timelapse no Google Earth. Como ele está no modo viajante, ele te joga pra qualquer lugar aleatoriamente. Você vê que aqui embaixo aparece uma barra de tempo se movimentando. O Google Earth é baseado num banco de imagens com mais de 15 milhões de imagens do Google, da NASA, desde 1984 até 2020 por enquanto. O que acontece? Não vai dar pra você ver exatamente toda a movimentação do tempo na sua rua. Tá, não tem isso. Você vê lá um outro vídeo. Ele apresenta várias opções. Mudanças, beleza frágil, pontos de energia, expansão urbana. Vou colocar em expansão urbana. Por exemplo, automaticamente ele já te deixa em alguns padrões. Então, Las Vegas. Por quê? Las Vegas de 1984 até 2020 apresentou uma expansão urbana bastante grande. Você pode clicar aqui no botão de pausa. E aqui você pode escolher um ano. Você pode ir movimentando e escolhendo o ano. Como você pode dar o play e deixar ele se movimentar automaticamente. Las Vegas teve ao longo desse período aí quase cinco vezes de aumento populacional. Você vai vendo a mancha no território. Posso dar um zoom. E em amarelo você vê que era um deserto. E aí ao longo do tempo, olha, vão sendo construídas as coisas. Essa aqui é a pista do aeroporto. E aí você tem as grandes avenidas. Com os cassinos, enfim, né? Sendo construídas. Nesse momento, evidentemente, você pode clicar no Street View. Eu vou escolher um lugar qualquer. E aí você vê. Ó, parei bem na frente da Stratosphere. É um belo cassino, né? E aqui em cima tem uma montanha russa a 110 andares de altura. É Las Vegas, né? Voltando ao menu, nós podemos escolher os locais em destaque. Navegando, você vê que ele dá várias opções. Então, agricultura, desmatamento, geleiras, infraestrutura, megacidades. Vamos em crescimento urbano. 32 locais disponíveis. Ó, Brasília, Cancun, Dubai, China, Las Vegas, Manaus. Vamos em Brasília. Você vê que o Distrito Federal cresceu bastante ao longo dos anos. Você pode compartilhar esta página. Ou compartilhar a história. E aí, coloca lá no aplicativo o que você quiser. WhatsApp, Instagram. E aí vai. Você pode se aproximar. Então, aqui você vê o crescimento de Brasília. Uma visão panorâmica. Vamos ver o aquecimento global. E aqui a gente pode ver o derretimento do gelo. Olha só. Desde 1985 até 2020. Então, você vê aqui claramente, né? A camada branca, como ela vai se derretendo. Você tem vídeos também. O vídeo está em inglês. Pessoal, você vê que é muito interessante o Google Earth. Dá para você pesquisar bastante coisa. Matar sua curiosidade sobre os pontos geográficos. E sobre a história da evolução de várias regiões do mundo. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri